Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês uma diquinha rápida com a Jett Que é os melhores locais pra você ultar no começo do round e tentar pegar uma kill aí bem no início E pra começar, a gente tá aqui no mapa 7, no bomb site B defendendo Só ficar aqui perto dessa janela Pulou, segurou seu botão de espaço, tenta pegar um kill Aqui no ataque no bomb site da B, você pode subir nessa caixa aqui Pode ser com um pezinho, eu recomendo que seja com um pezinho pra você não gastar sua skill de pulo Ou pode ser com a skill de pulo também Chegou aqui, iniciou o round, só pular, tenta pegar o kill Se der ruim, desce pra sair Atacando aqui o bomb site da A, rapaziada, você pode subir nessa bicicleta aqui Pra poder subir nessa caixa, pula, ctrl, subiu É bom você limpar esse ângulo aqui antes, de arma mesmo Ou com a ajuda de um amigo, limpou, você pode tentar fazer o pick Defendendo aqui agora no bomb site da A, você vai subindo esse gerador Vou pular e segurar a barra de espaço ou o botão que você usa pra pular Vamos começar o round Tenta ver se tem alguém aqui Aqui no mapa split, no bomb site da A, você pode vir aqui pelo céu Você vai gastar dois pulos pra fazer esse Tenta picar alguém que pode estar marcando aqui Agora atacando aqui no bomb site da A, você pode subir nessa caixa aqui Assim que a barreira sumir, você ulta E pula Aqui no mapa Raven, atacando, você pode tentar fazer um pick no long da A Assim que sair a barreira, você ulta E pula Outro pick aqui que você pode fazer atacando É quando tiver na fase de compra, você sobe nessa caixa E quando sair a barreira, você ulta e pula Esse pick aqui não é muito bem um pick de começo de round Mas ele é muito útil quando os inimigos estão plantando numa situação de retake Você quer pegar uma informação e tentar pegar um kill aqui Você sobe nessa caixa E dá dois pulos Outro pick aqui também na Heavy Quando você tá com o bomb site A dominado, a bomba plantada e você quer tentar pegar uma rotação Você pode gastar um pulo pra subir nessa caixa E depois pular de novo pra tentar ver quem tá rodando a B Com isso galera, esse foi o vídeo de hoje Diquinha rápida aí com a gente pra conseguir o kill fácil aí com o seu ult Se você tiver gostado, inscreva-se no canal Deixe seu like Pra mais conteúdo desse E muito obrigado Obrigado Obrigado.